...sentenças e parcialmente procedente a pretensão política estatal para condenar os leões. Todos os vídeos do Santos de Sousa, para a prática dos delitos previstos, dos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 1º e 3º, combinado com 14.2, 61.2.E.E. e 62.1, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, 3º e 4º, conforme o artigo 29, combinado com 61.2.E.E. e 62.1, artigo 304, combinado com 2.99, duas vezes, na forma do artigo 71, combinado com 61.2.E. e 62.1, e ainda artigo 288, parágrafo 1º, combinado com 62.1, tudo na forma do artigo 69, todos do Código Penal, ou seja, meninos de homicídio triplamente qualificado e consumado, tentativa de homicídio duplamente qualificada, não estando como vítima Anderson do Carmo de Sousa, além dos crimes conexos. A linha dos crimes conexos de uso de documento, desculpa, ideologicamente falso, duas vezes, em continuidade deletiva e associação criminosa armada, todos em concurso material. Simônio dos Santos Rodrigues, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafo 1º, parágrafo 1º e 2º, inciso 3º, combinado com 14.2.61.2.F., artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, 3º e 4º, na forma do 29, combinado com 61.2.F., 288, parágrafo único, tudo na forma do artigo 69, o Código Penal, ou seja, homicídio triplamente qualificado e consumado, tentativa de homicídio qualificado por privilegiado e associação criminosa armada, todos em concurso material. Outro 5º, absolvo todas as imputações contidas na denúncia, os réus. André Luiz de Oliveira, Marzi Teixeira da Silva e Rayane dos Santos Oliveira. Com relação à dosimetria da pena da Ré Flor de Lis em relação ao homicídio triplamente qualificado e consumado, a pena restou totalizada em 27 anos e 6 meses de reclusão. Com relação ao delito de homicídio triplamente qualificado e tentado, a pena totalizou 16 anos e 8 meses de reclusão. Com relação aos crimes de uso de documento ideologicamente falso em continuidade delitiva, a pena totalizou 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. Aí está cada um dos delitos, diante da continuidade delitiva, desculpa, 2 anos e 9 meses, 9 meses e 18 dias de reclusão e 28 dias nunca. Com relação ao artigo 288, a associação criminosa armada, a pena totalizou 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. E diante do concurso material entre os delitos acima mencionados, ou seja, o homicídio triplamente qualificado e consumado, tentativa do homicídio duplamente qualificado, uso de documento ideologicamente falso duas vezes em continuidade delitiva e associação criminosa armada, venha somar as penas anteriormente aplicadas, totalizando 50 anos e 28 dias de reclusão, além de 28 dias curta, quanto a este definitivo, na ausência de qualquer outra causa, que justifique sua alteração, fixado o regime inicialmente fechado, para cumprimento da pena, sem direitos de recorrer em liberdade. Com relação a S1, com relação ao crime de homicídio triplamente qualificado e consumado, a pena totalizou 21 anos de reclusão, com relação ao crime de homicídio qualificado, tentado privilegiado, a pena totalizou 8 anos e 2 meses de reclusão, quanto ao crime de associação criminosa armada, totalizou 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, diante do concurso material entre os 3 delitos acima, ou seja, homicídio triplamente qualificado e consumado, tentativa de homicídio qualificado e privilegiado, e associação criminosa armada, as penas totalizaram 31 anos e 4 meses, além de 20 dias de reclusão. Quanto também definitivo, na ausência de qualquer outra causa, que justifique sua alteração, também fixado o regime inicialmente fechado, para cumprimento da pena, ambas têm direito de recorrer em liberdade, publicada em liberdade, até encerrada a sessão. Obrigada. 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 Ela falou assim, tem direito de recorrer à liberdade. Ela falou isso? Ela falou... Eu entendi que não era em liberdade. Que não era em liberdade? Eu entendi que não tem direito de recorrer à liberdade. Tem direito? Não tem. Não tem? Ah, tá. Não tem direito. Não tem direito? É, ela falou duas vezes ainda, né? A sessão está encerrada. Por favor, aguarda lá. Por favor. Caralho. Por favor.